Hoje eu vou mostrar pra vocês os resultados preliminares aqui dessa pequena temporada em Colônia que tá acontecendo nesse viveiro menor. Mais do que falar, eu resolvi mostrar pra vocês na prática se dá certo ou não uma reprodução em Colônia. E aqui comigo não tem erro, gente. Vou mostrar se teve resultado positivo. Se teve resultado negativo, vocês vão saber também, porque a política aqui é transparência, tá? Então se você tem dúvidas sobre esse tipo de reprodução, quer saber se dá certo ou não, você tá no vídeo certo. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Fiori, eu sou biólogo, sou criador de Calopsita. Vamos lá, vou contextualizar vocês sobre a situação. Esse é um viveiro que eu tenho, que tem um pouco mais de 2,5m, ele é quadrado, e eu resolvi colocar 4 casais já formados de longa data pra se reproduzirem juntos aqui dentro. E daí surgem várias questões. Será que vai ter troca de casal? Será que vão quebrar ovo? Será que vai dar muito BO? Ó, tá? Então vou tentar responder essas questões pra vocês. Já começaram a nascer os filhotes, eu já dei uma espiadinha no ninho, só que aqui eu deixei bem natural, mais natural possível, vamos dizer assim. Eu não fiz o manejo dos ovos. Por quê? Porque os ninhos ficaram um pouco altos, e como no final de semana eu não tô aqui, ficava meio complicado pra pedir pro meu pai subir num banquinho. Então eu falei, não, deixa lá, deixa que eles cuidam dos filhotes, depois qualquer coisa a gente vai manejando se for necessário. Também ainda não fiz nenhuma limpeza no ninho, já tem acho que 5 ou 6 dias que os filhotes começaram a nascer, então eu vou ver se tem necessidade de fazer limpeza nos ninhos, ou só repor um pouco da maravalha, e vocês vão acompanhar esse manejo aqui dos filhotes no primeiro dia, e avaliar também o resultado de cada casal. Vou dar um panorama geral aqui no viveiro pra vocês entenderem como que eu fiz, até pra poder inspirar vocês, depois eu vou abrir os ninhos e mostrar os resultados. Ah, eu não fiz nem ovoscopia, então se tiver ovo lá dentro eu vou saber se ainda vai nascer, se tá agalado ou não, ou seja, é a prova dos 9. Vamos ver se deu certo essa temporada de reprodução em colônia aqui nesse viveiro. Então olha só gente, eu dispus aqui com bastante espaço, quase 2 metros de distância, os ninhos, tá? 4 casais, eu coloquei 4 ninhos, porém bem distante entre si. Nesse momento agora, as fêmeas estão fora, essa aqui é uma fêmea, a Michele, aquela ali é outra fêmea. Ali atrás é um viveiro de filhotes, tá gente? Daí estão cantando aqui, mas não faz parte desse projeto. Então aqui ficaram 4 casais. Vou começar pegando o casal que nunca me decepciona, que é aquele ali, deve estar os dois ali dentro do ninho, que é o Biquinho e a Olívia. Vamos lá, vamos ver o ninho. Quem tá chocando agora é o Paizão, Biquinho Júnior. E ali já tem filhotão grande, tá? Aqueles filhotes ali já estão com 5 dias, tá? E o ninho não tá muito sujo ainda, então não vou trocar toda a maravalha, tá? Vou só tirar as casquinhas de ovos. Meu amor, deixa eu dar uma olhada se tem ovinho embaixo de você ainda. Olha lá, nasceram 3. E ainda tem 3 ovinhos. Só de olhar, gente, eu já conheço se o ovinho tá galado ou não. Mas aqui provavelmente estão os 3 galados. Vou conferir na ovoscopia. Porque geralmente o ovinho, quando não tá galado, ele fica bem clarinho depois de um tempo. Mas vou dar uma conferida. Mas aqui provavelmente serão 6 ovinhos, né? Ou 6 filhotinhos. Sendo que esses 3 aqui eu vou manejar. E calopsita mansa é isso aqui, né, gente? Não se incomoda comigo. Eu tô mexendo nos filhotes. Ele tá querendo cobrir os ovos. É muito bom trabalhar. Ele não é manso, mas ele foi criado aqui. Eu tratei dele na papa. Então é uma calopsita tranquila. Eu tenho outras aves aqui que não são minhas desde filhotes. E daí elas se estressam, machucam os filhotes. É bem complicado. Por isso que eu falo. Trabalhe com aves mansa. Você não vai se arrepender. Próximo ninho, gente. Galera, esse casal aqui, quem tá chocando é o Bolsonaro. É o que eu mais tinha expectativa de dar certo. Por quê? Porque já faz um ano que ele tava com a fêmea dele. Tentando reproduzir em gaiola. E sempre vinha ovos em branco. O que eu observei? Eu já até compartilhei isso com você em outros vídeos. Ele galava no fundo da gaiola. Galava em cima de pote de comida. Ou seja, ele é um pouco menor. Bem menor, na verdade, que a fêmea. Apesar dele ser um reverso, canela lindo. Olha só, gente. Marcação simétrica. Ele tava casalando muito errado com a fêmea na gaiola. E por isso que eu escolhi esse casal pra colocar em colônia. Porque aqui eles iam ter mais espaço. Provavelmente, mais opções de lugar pra casar lá. E dificilmente eu acredito que eles iam casar lá no chão. E olha lá o resultado. Já tô vendo dois filhotinhos ali recém-nascidos. O Bolsonaro já é bem mais assustado que o Biquinho. É porque ele não é um filhote que nasceu aqui. Então eu vou tentar tirar ele com cuidado pra fazer a ovoscopia dos ovinhos. Bolsonaro. Olha ali, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho vários ovinhos aqui. Vou fazer a ovoscopia e dois filhotinhos nascidos. Voltando aqui, depois de fazer a ovoscopia, coloquei um pouquinho mais de marabalha. Tirei os ovos quebrados. De seis ovos, aqueles dois ali ainda vão nascer. Tem um filhotinho que tá piando dentro do ovo. Então aqui eu vou ter quatro filhotes desse casal que eu queria tanto reproduzir. Um ótimo resultado pra reprodução em colônia. Provavelmente o Bolsonaro, enquanto eu ficar com ele, ele vai reproduzir em colônia aqui comigo. Próximo casal. Esse aqui é o Dobby, tá? De dia, geralmente os machos estão chocando, né? E aqui o Dobby, que tá esquentando os filhotinhos. Nossa, tô vendo que tem um monte de ovo quebrado, hein? E esse casal, a última vez que eu olhei, ele tava com quatro ovinhos. Será que nasceram os quatro filhotinhos? Vamos dar uma conferida? Ele também é um macho arisco, tá? Dá licencinha, meu amor. Deixa eu tirar você. Apesar desse arisco, ele é bem tranquilo, ó. Só um pouquinho, você já volta, tá? Fica aí, ó. Olha lá, ó. Os quatro filhotinhos nasceram, gente. Aqui não teve grande quantidade de ovos, só que quatro filhotes. Pra um casal com aquele macho cinza, tá? E esse aqui é um casal que os filhotes são bem cobiçados, tá? Nunca nasceu um filhote arlequim desse casal. E aqui pode ser que tenhamos alguns pérolas gold, tá? Vou repor só a maravalha e ainda não vou fazer a limpeza mais pesada do ninho. Tá aí, ó. Mais bonitinho. Tchau, tchau, bebês. Esse é o ninho do Winter. Ele acabou de sair a hora que eu abri o ninho. Não deu pra pegar ele. Mas aqui, gente, já era pra ter nascido o filhote. Vocês estão vendo, ó. Sem apontar a lanterna. Tá vendo que esses ovos aqui, eles estão mais laranja? E esse aqui, ele tá mais branco? Provavelmente esses aqui estão brancos, tá? Ou seja, não estão galados. Olha, eles vão mudando de cor depois que eles ficam muito tempo. Eu vou fazer a ovoscopia na lanterna pra confirmar. Mas aqui pode ser que nós tenhamos resultados negativos. Exatamente como eu falei pra vocês. Apenas esse ovo tá galado. Vai nascer ainda. Os outros nenhum galado. Eu vou deixar dois aqui, tá? Um só pra apoiar ele, pra fazer companhia. Mas eu vou usar esse casal aqui como casal ama. Porque eu vou ter filhote que vai precisar, né? E vai nascer depois. Como eu não fiz ovoscopia em todos os ovos, né? Ou melhor, como eu não fiz manejo de ovos em todos os ovos. Beleza? Aqui eu tenho o Inter, que já tá querendo voltar pro ninho. E a Sunny, que são o casal desse último ninho que eu mostrei pra vocês. De todos os casais aqui do viveiro, esse casal foi o único que nunca tinha me dado tão poucos filhotes. A média é sempre quatro, cinco, seis filhotes desse casal. Tá? A Fêmea já vai voltar lá pro ninho, ó. Porque eu tava mexendo lá. O Machinha vai voltar também. Eles tão cuidando. Pode ser, talvez, que a reprodução e colônia não foi muito bom pra eles. Os outros estressaram eles. Pode acontecer também, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Mas, no geral, a média foi muito boa, tá? O Dobby também, a Foulkes, na última temporada, eles não se reproduziram em gaiola também. Tiveram ovos brancos. E aqui, quatro filhotinhos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, galera, nos meus resultados aqui, comparando, pegando quatro casais aleatórios de gaiolas e quatro casais aqui da reprodução e colônia, foi bastante similar. Não teve muita diferença, tá? Eu tô fazendo ovoscopia lá dentro também. Eu tô vendo que tem bastante ovos em branco. Lembra que fez bastante frio aqui na minha região, né? Chegou até a fazer quase zero graus aqui há um tempo. Então, pode ser que foi isso que atrapalhou também. Tá? Mas, enfim, o resultado tá positivo até então. Então, aqui tá o relato da reprodução e colônia. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá passando por algum problema aí na sua criação e quer uma ajuda mais especializada, eu atendo via consultoria online, tá? O meu contato tá aqui embaixo. Você pode clicar. Vai cair no meu WhatsApp, que daí eu tiro todas as suas dúvidas. Se você também quer ter uma renda extra e até, quem sabe, um dia viver de caloxitas, vem fazer o meu curso Mestres da Criação. Onde você vai aprender tudo sobre manejo, nutrição, tudo o que você precisa saber, inclusive genética, hein? O criador que sabe genética sai na frente. Tudo o que você precisa saber pra ser um bom criador de caloxitas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês e até a próxima.